O que o romance Drácula publicado em 1897 tem ainda para nos dizer depois de mais de 100 anos aí de análises, leituras e releituras que vem sendo feitas por diferentes pessoas, diferentes campos de saber ao longo do tempo, né? Então nesse ponto aqui a gente vai ver que sim, o romance Drácula, assim como outros clássicos da literatura vitoriana, tem várias camadas, camadas mais populares e camadas que demandam o olhar mais atento para você poder revelar as múltiplas camadas que fazem justamente desse romance ser tão relevante ainda nos dias de hoje. No ponto aqui, outras facetas você vê com a Niquele Winter e também com o Fábio Fernandes, no caso aqui eu vou tratar dessa relação do romance Drácula com o gótico colonial. Que diabo que é isso, o gótico colonial? Isso é interessante porque eu estou gravando esse vídeo no momento aqui que a humanidade está vivendo uma epidemia de coronavírus, no começo de 2020, vírus esse que acabou sendo vinculado a regiões, a grupos específicos. O presidente norte-americano, Donald Trump mesmo, por mais de uma vez chamou o vírus de vírus chinês. Isso acaba criando uma conexão entre um tipo específico de pessoa, um tipo específico de região, com esse estigma da corrupção, da decadência, da doença, da mortandade. Isso aí não é de hoje, gente. As práticas humanas sempre acontecem em círculos. E a gente vai ver que no romance Drácula, uma versão dessa faceta se manifesta no chamado gótico colonial. O que é exatamente isso? O gótico colonial é um termo, uma subtemática, vamos dizer assim, uma expressão da literatura gótica, que é pesquisada por diferentes pesquisadores, para citar aqui, por exemplo, a Alexandra Warwick, a Mary Ellen Snowgrass, dentre outros, que apontam para a relação da Inglaterra enquanto berço do imperialismo britânico em relação a outros povos. Lembremos que a Inglaterra era, na segunda metade do século XIX, o poder hegemônico do planeta. Londres não era apenas a capital da Inglaterra, mas sim, tecnicamente, a capital do mundo, dado o poder hegemônico que ela exercia. Nesse aspecto que a gente vai ver é que, com o passar do tempo, escritores e escritoras começaram a abordar essas questões de como exatamente se dava relação e os efeitos do contato prolongado dos ingleses com as populações das colônias onde Inglaterra exercia o seu poder. Vamos lembrar também que, nessa época, uma frase bem conhecida nas ruas de Londres era o sol nunca se põe no Império Britânico. Por quê? Porque fazia menção ao fato de que, quando estava anoitecendo em alguma parte do planeta dominado pela Inglaterra, estava nascendo o sol em outra parte do planeta também dominado pela Inglaterra. Era um domínio que se estendia desde Hong Kong até o Canadá, passando pelo Egito, pela Palestina, dentre diversas outras regiões. Nesse ponto que a gente vê é a abordagem do gótico colonial sobre os efeitos da exposição prolongada do inglês em contato com as crenças, os valores, o povo das colônias onde ele está inserido. Assim sendo, o gótico colonial se preocupa principalmente com duas expressões, sendo que o Dráculo está vinculado a homo. O gótico colonial se preocupa, por exemplo, qual é o efeito direto sobre a identidade inglesa, todo o seu caráter europeu, de ficar muito tempo em contato com crenças de um povo que ele, europeu, considera como bárbaro, supersticioso. Isso a gente vê, por exemplo, no conto A Marca da Besta de 1890, 1891, do Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, que é bem conhecido por seu autor de Mogli, o Menino Lobo, mas aqui na Marca da Besta ele mostra qual é a consequência de um inglês por não ter respeitado as crenças, ele está na Índia, de não ter respeitado as crenças, de não ter respeitado o templo do deus Hanuman. O caso é que, por conta de um desrespeito cometido ao deus Hanuman, esse inglês acaba sendo contaminado por um sacerdote, um sacerdote leproso, isso também é muito significativo dentro do contexto do gótico colonial, e acaba se transformando numa criatura. Eu não vou contar em detalhes para não dar spoiler, mas leia A Marca da Besta de Rudyard Kipling. Ou seja, nesse caso aí a gente está vendo o quê? Uma expressão do gótico colonial. Qual é? Esse contato do inglês lá na Terra, lá em contato prolongado de lá. Mais ou menos o que o Joseph Conrad faz no Coração das Trevas, já no comecinho do século XX. A outra expressão do gótico colonial é o que a gente vê, por exemplo, no romance como o Janiere, que também vai se ambientar nessa questão do gótico colonial. Nesse caso do Janiere, o que a gente tem? Janiere, publicado em 1847. Nós temos qual é o efeito da presença desse representante das colônias dentro da Inglaterra. Ou seja, o inimigo está aqui dentro. O inimigo veio nos ameaçar. Também não vou dar aqui o spoiler do Janiere, mas fica a dica para você fazer essa leitura desse clássico aí das irmãs Brontë, no caso, enquanto expressão dessa segunda expressão do gótico colonial. E o Drácula é que a gente chega no grande momento. O Drácula é a perfeita expressão desse medo do inglês de ser invadido, vamos dizer assim, por pessoas de regiões que ele considerava como terras de atraso e tudo mais. Qual é o efeito da presença do estrangeiro na Inglaterra? Como ele ameaça o status quo? Como ele ameaça a ordem natural das coisas do Império Britânico? No caso do Drácula, o que a gente vê o quê? O Drácula é considerado... É um estrangeiro e por isso mesmo que toda a sociedade inglesa representada ali naquele núcleo que combate o Drácula, o que a gente tem ali? Nós temos um cientista, nós temos um contador, nós temos também o Arthur Holmwood, nós temos todo esse universo representando a classe média, representando a burguesia, representando também a nobreza, ou seja, os segmentos da sociedade inglesa ali reunidos para combater esse mal estrangeiro. Por quê? O que o Drácula faz? Ele espalha a sua corrupção, ele corrompe o seu estrangeirismo, ele faz principalmente contra as mulheres. As mulheres vitorianas, que são bonecas de porcelana, não são mulheres, né? Porque as mulheres vitorianas, antes de ser mulher, primeiro elas são, primeiro esposas, depois elas são mães, depois que são mulheres, o Drácula vai lá e ataca essas mulheres, e faz o quê? Devolve a feminilidade a elas. E isso é a maior ameaça, o que a ameaça do Drácula representa, enquanto invasor estrangeiro. O que ele faz? Ele corrompe o papel social atribuído à mulher vitoriana, algo que a Nikelli vai falar, né? De que é o quê? Ser primeiro, ser esposa, depois ser mãe. Drácula não. Drácula, ele vai lá e ataca as mulheres, devolve a feminilidade, o que é bem representado, por exemplo, na cena da Lucy, quando a Lucy está com um bebê, sugando o sangue de um bebê, que é a corrupção total do papel de maternidade, da visão de maternidade, reservado ao feminino. Nesse ponto, a gente vai ver também como é que essa noção de sujeira está presente quando o Drácula ataca a Mina Hacker e a batiza, na famosa cena do batismo de sangue, que é uma simulação do sexo oral, e aí, logo após ela beber o sangue, ela fala, eu estou suja, eu estou suja. Por quê? Porque sexo era um tabu na sociedade vitoriana. Sexo era visto como uma sujeira, e ela, Mina, por ter se entregue a um ato, um ato sexual, que não visava a reprodução, nem a liga para satisfazer a lascivia e tudo mais, ela acaba se sentindo suja, se sentindo corrupta. Mais um motivo para que o Drácula seja eliminado, de forma que a ordem possa ser restaurada no coração do Império Britânico. Então, é interessante a gente observar como clássicos como Jannier, como Drácula, como Mouros dos Ventos Vivantes, como Maca da Besta, vão demonstrando, refletindo esse aspecto do gótico colonial, que também veio se manifestar na literatura brasileira. Mas isso aí já é assunto para outros vídeos. Espero que vocês gostem aqui dessa sequência de vídeos de homenagem às leituras de Drácula. Muito obrigado, gente, pela presença. Até a próxima. E aí Obrigado.